Então vamos continuar aqui toda hora Olha lá com o diretor Eu vou falar a verdade Eu estava escondendo atrás de uma sala Eu tenho o direito de estar lá, é a sala de garotas Eu sei, eu sei, eu só quero ser completamente claro o que aconteceu Mr. Prescott parece ser da cidade mais distingue a família E um de Blackwell's mais honra de estudantes Então é difícil para mim ver ele brandir uma arma na sala de garotas Então, o que aconteceu depois? Então ele deixou Eu saí aqui perguntando o que fazer Você vai fazer ele? Isso é um cargo sério Eu vou olhar para o assunto pessoalmente Obrigado por trazer isso à minha atenção Isso é tudo? Depois do que eu disse? Nós continuamos a discussão depois em minha sala Por favor, vá fora com o resto da classe agora, Miss Caulfield Claro que esse drone acadêmico não vai fazer nada Desde que a família Prescott owns Blackwell agora Será que eu faço isso? Porque eu já imaginei que ele não ia fazer nada mesmo Já que o cara é rico e tal Mas... Talvez seja melhor deixar assim, né? Vamos ver como é o diálogo Se eu fizer outra opção Já quero ver o que acontece mesmo Você parece um pouco... Eu só me engançoar Eu só me engançoar Eu só me engançoar Um... Uma mulher Mas você está me engançando Você está me engançando Como um zombie E você acha que é a primeira vez que um aluno A gente já usou essa linha sobre mim? É a verdade Eu me senti em casa Eu me senti em professor Jefferson É melhor eu voltar e contar a verdade Por mais que ele não vai fazer nada A respeito disso Hum... Vamos lá Calma aí Não, não voltou o suficiente Por mais que ele não vá fazer nada com isso Pelo menos ele sabe que eu contei a verdade Eu acho que ele vai ficar mais de boa Não vai ficar... Não vai me suspeitar de mim Então eu vou dedurar o cara Então com isso acho que eu vou aprender a confiar um pouco mais no meu taco E simplesmente seguir com as coisas que eu quiser Acho que vai ser melhor fazer isso Opa Vamos ver É só ir revistar e encontrar armas Se o cara não jogar em... Ela parece tão esperança e bonita Eu me pergunto o que aconteceu com ela A gente vai encontrar em algum momento Tenho certeza disso Se ele mostrou isso de novo Eu pergunto que os fundadores Blackwell Faltariam cães se eles virem o corpo de estudante de hoje caminhando como zumbis em seus telefones Nossa Crítica social foda Vamos ver aqui Ó Ok, eu better go to my dorm and grab that flash drive Não, não, não Não, não Tá Deixa eu ver Eu queria correr Deixa eu ver Deixa eu ver O dormitório são... Pra lá Deixa eu ir lá rapidinho Pegar o pênis drive Ah, olha Todo segmentado Não é tão open world assim Vamos lá, Logan Traga-o, Brock Ah, é a do Warren Aí eu vou encontrar ele no estacionamento Isso aqui Qual que é o meu dormitório Aqui Tem que passar aqui Ah, olha Olha É Max Caulfield A selfie-hull Blackwell O que é um lento O que é um lento É mesmo Mark Mr. Jefferson Faltou para a sua Wave hipster O que é O que é O Deguerrean Processor Você Você não pode Apenas que você Eu acho que você Você tem Apenas que você Ficou Ah 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 E quem é isso Klo Atta Ah Ah Desde que você conhece Apenas que você conhece Eu acho que você Apenas que você tem Apenas que você tem Nós não estamos movendo. Oh, espera. Pegue essa pose. Muito original. Não se preocupe, Max. Eu vou colocar um filtro vintage na hora antes de eu postar tudo sobre as mídias sociais. Agora, por que você não vai machucar sua selfie? Oh, sim, Victoria. Eu vou pegar sua pôndola do meu lado. Vou tentar descobrir alguma coisa ali para zoar ela. Aquela menina lá é da nossa sala também, a Allison, coisa assim, né? Eu não quero brincar com essa pôndola e culpar o pobre Samuel. Eu só quero dar a Victoria do céu fora do caminho. Eu olhei para os Sprinklers e fiquei pensando em algo. Vamos ver se... Tá, onde que aumenta? Ou isso, dá para derrubar a tinta também. Mas eu gostei da ideia do Sprinkler. Porque fui eu que pensei, não foi o jogo que ele me falou. Deve dar para mexer no lixo também, mas... Eca. Vamos fazer isso aí, não. Onde que controla o Sprinkler? Isso aqui dentro? Isso. Tá, mas deixa... Deixa mexer nisso aqui, porra. Qual que foi o esquema? Não, não, não entendi. Eu tenho que derrubar a tinta? Tá, né? Não entendi... Você entende inglês? Fique triste! Não é isso que eu tenho que fazer. Não tem dia porque ele me mandou voltar à noite. Eu hein... Não tem dia porque ele me mandou voltar ao tempo... Eu hein... Não tem dia porque ele me mandou voltar ao tempo. Essa minha válvula de sprinkler parece fácil de usar. Pense, Max. Respira e encontre algo. Deixa eu voltar de tudão mesmo. Agora ela consegue usar? Que diabos? Você está brincando? Olha isso! Tranquilo, Victoria. É apenas água. Sim, água na minha cashmere. Você sabe quanto custa esse vestido? Você parece ótimo. Eu nem posso relaxar nos passos. Se fudeu, se fudeu, se fudeu. Você entende inglês? Fique perdido. Ninguém vai passar. Capiche? Tá, eu vou ter que zoar mais um pouco então. Ah, acho que agora ele vai colocar o balde ali em cima. Será que isso muda alguma coisa? Deixa eu procurar mais alguma coisa para fazer aqui. incrível! Será que é o lixo? Eu tinha pensado no lixo também, mas... Olha lá, olha lá. Pega de sprinkler e já está feita. Dá para tentar roubar a bola de eles. Acho que não. Acho que é a lata de tinta mesmo. Não! Dá para subir aqui na lateral? Não! Apareceu alguma coisa ali. Não é para mexer com a válvula de novo, né? Há apenas um caminho em torno disso. Ah! Será que eu tenho que... pegar o balde de tinta antes dele colocar ali em cima? Ah, deixa eu ver o que é isso. Eu não consigo pegar isso, Sam. Hum... Um balde de pintura perto da Victoria. Eu vejo um plano. Pera, acho que eu tenho que voltar mais ainda então. Quando ele estiver longe. Olha os stealth do jogo. Mas não pode ser antes de molhar ela. Então elas estão brigando. Acho que agora eu posso pegar. Ok, vamos ver se isso funciona. Que sacanagem, né? Com o tiozinho da limpeza. Da manutenção. Não, não vai! Não tem de pé! Ok, Victoria? Oh, Sam, eu desculpe. O que... O que... O que... É bem bom para a válvula. Não... Desculpe. 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 Desculpe antes de me irá. Bem, funcionou. Não se acerta com o Max, bichas. Ha, ha, ha. Uh... Hey, Victoria. O que você quer, Max? Não! Não! Não diga uma palavra, Max! Oh, espera! Pegue essa pose. E não tem filtro necessário antes de eu postar isso. Agora, por favor, mova. Eu tive um dia maluco e vou para minha sala. Você faz isso? Eu sei onde você mora. E também é o Nathan. Talvez eu não tivesse feito isso. Agora eu tenho que ir para minha sala, então ver o Warren. Eu vou me rebaixar ao nível da Victoria. Eu acho que eu vou confiar no meu taco e dessa vez mudar a minha decisão. Fazer algo um pouco mais adulto, né? Peppa Pig Feelings. Vamos lá. Ei, Victoria. O que você quer, Max? Eu me desculpe. Isso é uma camada de cashmere incrível. Isso foi. Mas tem outra coisa. Bem, você sempre sabe como escolher a roupa certo. Eu tenho algum talento. Sr. Jefferson me disse. Eu vi as fotos. Você tem um grande olho. Richard Avedon-esque. Ele é um dos meus heróis. Obrigado, Max. Eu espero que os filhos me deixem uma roupa antes de me hangem a sign. Você merece um melhor shot. Desculpe por te bloquear e... E o go-fuck-yourself-e. Isso foi ruim, mas muito engraçado. É um desses dias, sabe? Eu sei exatamente o que você quer dizer, Victoria. Eu vejo mais tarde. Olá. Isso é uma outra parada que eu reparei que acontece nesse tipo de ambiente e de interações. Victoria provavelmente me jogou. Eu deveria ter jogado com ela. É melhor eu chegar na minha sala antes de encontrar o Warren. Não. É melhor ter seguido esse caminho. Porque assim, duas coisas dá para perceber isso. Primeiro. Quando uma pessoa é zoada contigo e você trata bem, você desarma ela. Você viu que ela ficou mega sem jeito e falou assim... Não, não. Melhor eu te dar uma outra chance. E outra. Às vezes a gente tem umas antipatias com as pessoas que a gente nunca falou. É bem curioso observar isso. Gostei de ter aparecido nessa cena. Então vamos seguir em frente. E olhar para o lado, né? A sala 217. Não tem jeito que eu nunca vou entrar aqui. Nossa! Pouco hipster, né? E as escravinhas dela. Mais um da mina desaparecida. Tá, esse aqui é o meu. Que triste. Eu não escrevi nada. Eu não tenho nada a dizer. Em breve você vai ter muito o que dizer nessa placa. Ah, que bonitinha. Homem, doido Homem. Minha cocaína favorita. O Warren me deixou uma pequena mensagem com o seu drive flash. Ele é uma garota. Nossa, o conteúdo do Spendrive é de uma natureza controversa. Holocausto canibal? Nossa, que fase. Nossa, e é aniversário dela? Nossa, é aniversário dela? Não, não. Isso é outra mensagem. Putz, agora eu tô vendo, o diretor acreditou na versão do Nathan e não na minha. Vamos ver se as consequências nunca mais serão as mesmas. A gente já viu que dos dois lados ia ser meio tenso, então... Tá, mas agora não vai dar pra dar pra ela não. Dá pra... Ah, dá pra tirar um selfie, hein. Ah, esse que era o mural. Opa, com visto alcançado. Olhos vermelhos, né. Que coisa suspeita. Vamos ver o que é essa. Foto opcional número 5. Putz, eu perdi outras fotos. Mas eu acho que eu tirei uma foto que era opcional, aquela mesa, né. E tipo, as fotos que você tirou antes de voltar no tempo ficam gravadas. Vai prestar aqui o pão pra lá. Pois é, né. Vamos ver umas música hipster. Apesar que eu deveria estar indo rápido aqui, né. Parece que a Dana me deixou um pouco de postura. Ótimo, agora eu tenho que ir pegar o flash drive da sala da Dana. Então deixa eu correr lá e pegar o pênis drive. Não, não vou violar tocão agora não. Vou pro quarto da Dana. Você não pode sair agora, então diga-me a verdade ou vai morrer lá. Eeeeee. Bem-vindo ao real drama queens da Blackwell. Parece que ninguém ganhou essa tipe war. Não há nada mais escondidas. Ei, Juliette. Tudo bem legal? Sim, Max. Eu coloco a Dana na sala porque somos cool. O que ela fez? O que ela não fez? O que ela não fez? A Dana está sextando com meu irmão. Achei. Como você descobriu? Ah, por que você importa? Por que você me perguntou? Por que você me perguntou? Você nunca fala. Apenas zonar com sua câmera. É por isso que eu estou falando com você agora. Qual é o meu último nome? Hummm. Puta. Vou ter que chutar. Vou chutar Patson. Juliette Patson. Juliette Patson. Juliette Patson. That was truly sad. Thanks for your concern, Max Caulfield. By the way, Juliette Watson. Opa. Vamos chutar, como sempre. Hey Juliette. Oh, sim, Max. Eu coloquei... Juliette Watson, você é boa. Eu estou flacendo. Eu não sabia que você sabia meu nome. Eu não sabia meu nome. Uh, claro que eu não sabia. Você é ridículo. Eu coloquei Dana porque ela estava sextando Zac, meu irmão. Unbelievable. Como você sabe? Vitoria Chase. Você conhece ela. Você poderia dizer isso. Mas por que você iria para o seu irmão? Vitoria, Dana não fazia nada para o seu irmão. Vitoria. 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 She NSX. Hum! She saw the sext and Zachary won't answer his phone. Once Dana admits it, she can go. Straight to hell! Max, I swear you didn't do anything. But I thought Victoria did. I know the proof is in her room. Eu apostaria que foi a Victoria mesmo. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa no quarto dela. Don't mess with Max, bitches.